Seu lá... Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo com Capri. É meu problema agora. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo. Ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo. O que é isso? Hum... O que eu quero fazer se é o próximo? Ah, cheias... Vamos lá. 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 Estou fazendo muito bem, apesar de não ter voz. Eu sei! Eu sei! Eu sei como o meu guarda... Eu só não tenho muito tempo para fazer isso. Oh. Você tentou me stun. Eu estou tentando o meu guarda. Eu estou tentando do meu guarda. Eu estou tentando do meu guarda. Eu estou tentando do meu guarda. F***, eu estou tentando do meu guarda. Eu estava precisando de Z3 para dizer go. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Eu tenho um bom de minas. Eu tenho um bom de minas. O que eu fiz? Eu tenho um 2ª de minas de minas. Eu tenho um 2ª de minas de minas. Oh, eu tenho 7 assist, wow. Eu sou uma mágica bruxa, como isso acontece, eu canto. Both of you have 7 assist, eu got most of the kills from those, though. Don't worry about it, I'm just happy to be a bug. When Nis was going for an ult, I ulted her to kill her, so I was like, no, I'm going to go damage. I'll join you. Just push them back, don't let them stop me. I rolled the sun in their face. Double sneer. Oh, I got my damage. Look out, look out, look out, careful. I care for Nomad. Why is your dude, don't run? Dunked. Fuck you. Hey, Lamao. You're not running away. Oh, I got it. No, she's not. What do you mean she's running away? No, let's push, let's push. Let's push to Phoenix. I had my ult, I was not letting her get away. They just aren't right, dude. That was, that was dumb opie. They just got wrecked, huh? I think it's because Trisky didn't speak. That's probably what that is for me. Wow. Wow. Yo, shotgun. Hey, shotgun. Shotgun, shotgun. That's still a gamble. Oh, I got him. Motherfucker. I caught him. Oh, 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 oh